E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje, como você está vendo aí, já vamos testar aqui a configuração de tonagem que eu fiz para essa McLaren 600LT, um carro que eu queria muito testar no Forza Motorsport, mas infelizmente lá não tem mais atualização. Então a gente vai testar aqui no Forza Horizon, ainda bem que trouxe pelo menos para cá, mas tem uma notícia que eu não gostei. Parece que esse carro aqui, nerfaram ele, tá? A gente vai testar aqui numa ranqueada, corrida de velocidade, porque no modo online tinha poucas pessoas jogando, né? Então aqui tem muito mais, então a gente vai testar aqui na ranqueada essa configuração. Eu acredito que nerfaram o carro, por quê? Essa aqui é uma versão de pista, é um carro melhorado da 570S, tá? É um carro que está com 100kg mais leve, acho que é 97kg, ou dá para melhorar mais ainda. Olha só, esse carro tem 100kg, eu acredito que é 100kg ou é 97kg mais leve do que as 570, tá? Se eu não me engano, 70 cavalos a mais, ou seja, olha só, a 570, ela é um carro muito bom aqui no Forza Horizon. Então, se a gente tem uma versão do carro, que é a 600LT, que é uma versão melhorada, que tem mais torque, tem mais potência, é um carro mais leve. Cara, é assim, eu tecei esse carro, a gente fez várias configurações de tonagem dele, testou vários tipos de motorização, Vamos continuar, assim, com a esperança desse carro. Mano, ele não é um carro OP. Eu tecei ele naquele circuito onde a gente faz tempos, testando a pressão de pneu, essas coisas, não fez um bom tempo, tá? Um carro, assim, que acabou com as expectativas de muitos jogadores aí. Mano, nerfaram o carro. Era pra ser um carro muito bom, tá? Como você tá vendo aí, não é um carro de aceleração, que é muito estranho. Todas as McLaren's que a gente tem aqui no jogo tem uma aceleração absurda. Na hora que eu peguei esse carro pra testar, foi assim, a decepção total. Eu testei em vários outros modos rivais, pra gente ver, pelo menos, como é que tá a questão da velocidade final. Cara, pegando o vácuo, pegando o vácuo, se você acertar, tô com o V10 aqui, 320. Pegando o vácuo, cara. E, assim, aceleração, arrancada, não tem nada. Infelizmente, essa versão com essa configuração não tem. Eu vou testar depois uma versão com pneu de rally, pra me ver se vai ter mais aceleração. Mas, cara, os números dele são ótimos, mas não anda. O carro tem 100kg mais leve do que a 570. Tem mais torque, mas, assim, ele não mostra isso na hora que a gente vai testar. Então, o problema aqui foi a questão dos desenvolvedores. Espero que melhorem isso aí, tá? Corrida número 2 de velocidade, agora a gente vai com a McLaren 570S, pra gente fazer aquela comparação. Eu, assim, eu já andei com essa McLaren aqui, eu conheço muito bem ela. E dá pra você sentir a diferença, assim, é gritante, né? Lógico, se a gente observar as numerações, né, a 600LT, tem 100kg a menos, tem 70kg de potência a mais. Então, assim, tinha que ser melhor do que essa aqui, mas, infelizmente, não é. E uma coisa que você percebe mais ainda é na questão da aceleração, tá? A aceleração da 570, que é essa aqui que a gente tá andando, é muito melhor. Dá pra você observar no minimapa ali, que ela vai abrindo e vai embora. Agora, a 600LT, que, teoricamente, ela tinha que ser melhor do que essa aqui, ela, tipo assim, ela acelera e você vê que o carro não vai. De repente, tá todo mundo te ultrapassando na largada e eu sei, ué, cara, cadê a 600LT? Não é, cara. Se você observar na telemetria os números, as estatísticas da 600LT, você vai ver que ela tem um 0 a 100 top, ela tem um 0 a 160 top, ela tem potência, tem torque, o peso dela é um peso, assim, muito bom. Se não me engano, ela tá na casa dos 1.200kg e 600 de torque. Então, ela está, estatisticamente, tá bem, ela tem uma potência legal também. Só que, assim, o carro, os números são bons, mas não responde na hora que você coloca no modo online. Então, acredito que o problema aí foi os desenvolvedores do jogo, né? Que, talvez, porventura, sem querer, eles fizeram alguma... Pegou a estatística dela e não fez bem na hora de desenvolver o carro, né? Colocar no jogo. Ou seja, nerfaram, né? Acredito que essa é a palavra, nerfaram o carro. O carro não tem o desempenho que a gente gostaria. Eu, sim, fiquei bastante chateado porque é um carro que eu queria andar muito no Forza Motorsport ou até mesmo no Forza Horizon. Mas, infelizmente, o carro tá muito, muito fraco, cara. Corrida de circuito, eu estou aqui com o Midmaster, Master King. Vou com o Nissan GT-R 2017. Infelizmente, essa aqui não é o PO. Eu sempre confundo o ano desse carro. Falo que é 2016, mas é o 2017. Infelizmente, eu não peguei a versão PO porque eu tenho aquela correria de fazer vídeo, correr com jogadores que são muito bons. Então, é correria demais. Tem que fazer vídeo do Forza Motorsport também, que eu estou devendo aí pro pessoal. Tô curtindo muito essa série do Forza Horizon. Então, é muito importante que você me ajude a manter essa série. Deixa aquele like aí. Manda aquele salve pra mim nos comentários aí, que é muito importante pra gente manter essa relevância do Forza Horizon no nosso canal. Beleza? Olha só, infelizmente, eu não sabia por causa dessa correria aí. Eu não sabia que a gente teria que ter assistido a transmissão, a última transmissão na Mixer dos desenvolvedores do Forza Horizon. A gente teria que ter assistido na Mixer com a nossa conta do Xbox logada, tá? Então, quem não assistiu, não vai ganhar o carro. Eu não ganhei. Tem um monte de gringo também que não ganhou. Muitos jogadores de várias localidades estavam reclamando, né? Porque, ah, eu trabalho, não sei o que e tal. Não dava pra eu não ter assistido. Agora eu não vou ficar... Não vou ganhar o carro, isso é injusto. E, infelizmente, o pessoal do Forza Horizon não respondeu essa crítica. E eu acho baia também, cara. Porque muitos jogadores aí não tem tempo, né? O pessoal, tem muita gente aí que trabalha, então, às vezes, não tem tempo de ficar acompanhando uma transmissão. Aí acabou perdendo essa oportunidade. Eu tô naquela esperança dele aparecer no leilão, né? Como é um carro de presente, provavelmente não deve aparecer. Mas eu tô na expectativa de aparecer, porque tem muitos jogadores que já tinham esse carro antes. Tem jogadores aí que tem 7 ou 8 carros desses. Então, se liberar no leilão, pode ser que ele apareça lá em massa. Então, dá pra galera comprar. Tem a Mercedes AMG GTR também, que é um pouco melhor do que o Nissan GTR PO também. É um carro que compensa pesquisar se caso ele for liberado. Lembrando que é muito importante, deixa aquele like aí. Manda aquele salve pra mim nos comentários pra dar uma relevância aí pro nosso conteúdo de Forza Horizon. Que o pessoal do Forza Motorsport aí tá meio bravo. Mas eu tô curtindo bastante, porque o Forza Horizon tá tendo uma relevância muito boa no nosso canal. Valeu aí demais. Vamos finalizar com esse Ford Mustang da WT Design. Estou correndo em uma pista de velocidade, na chuva. Com esse carro aqui não tem problema, porque ele tem pneu de rally. Então, pra ele, a gente não tem esse problema em questão de aderência, né? Esse carro aqui não tem velocidade final, mas deu pra você ver aí como que é a aceleração desse carro. É um carro que, nessa reta aqui, mesmo se você largar em último, ele consegue ultrapassar a galera. Se você olhar no minimapa ali, ele abriu bastante só nessa aceleração. Lembrando pra galera aí que tá chegando no canal, todas as configurações de tunagens estão compartilhadas, tá? O link da Mixer e o link do Discord estão aí na descrição. Tem a minha gamertag também na descrição, pra quem quiser baixar a minha configuração de tunagem. Lembrando, eu vou deixar o link fixado nos comentários da Mixer, tá? Quem puder me ajudar me seguindo lá, seria de ótima ajuda, porque eu quero fazer lives lá a partir do mês que vem, beleza? Meu objetivo é focar as lives na Mixer, porque eu quero continuar com essa série de corridas no modo online. E eu acredito que a Mixer, como é uma plataforma de lives, né? Então dá pra gente jogar vários jogos de corridas e trazer os melhores momentos aqui, como eu estou fazendo nesse exato momento aqui pra você. Lembrando mais uma vez que é muito importante que você deixe um like aí, tá? Manda aquele salve pra mim nos comentários, pra gente continuar mantendo aqui essa relevância boa que tá tendo no nosso canal do Forza Horizon 4. Pessoal do Forza Motorsport tá reclamando um pouco, assim, um ou outro aí tá reclamando, mas a gente tem que entender que o Forza Horizon, ele está tendo mais relevância no momento do que o Forza Motorsport. Se a gente observar no YouTube, não tem tantos vídeos do Forza Motorsport, meu canal é pequeno, então eu tenho que focar no que está em alta no momento. Eu sei que, infelizmente, não lançou o Forza Motorsport 8, mas mesmo assim eu vou tentar trazer algumas corridas do modo online do Forza Motorsport, pra passar aí pra galera que gosta do Forza Motorsport também. Mas assim, eu reforço, como meu canal é pequeno, e assim, eu gosto mais de focar corrida do Forza Motorsport em lives. É bem melhor do que ficar trazendo corridas como o Horizon. Eu acho o Horizon trazendo esse tipo de corrida aqui muito mais divertido do que o Forza Motorsport. Forza Motorsport a gente faz lives, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Woof! É a réEL. Eu vou te ver. Eu vou te leader. Eu vou te manter errado vai vindo por nós. Eu vou te ver, meuф. Eu vou te ver viu, Within linea Natasha. Eu vou te ver, você tira nossa. Obrigado.